Olá, meus amores! Começando com mais uma dica pro nosso canal. No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse lacinho super fofinho e muito fácil de fazer. Esse lacinho se chama laço encanto. Achei, ó, um encanto mesmo e venho dividir com vocês do nosso canal. É um laço bem iniciante e mega lucrativo, tá? Vamos usar somente dois pedacinhos de 19 centímetros que usamos sobra de fitas. Então, se já gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like, que é importante pra mim. Se inscrevam no nosso canal, não esqueçam aí de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma dica do canal. Compartilha muito, muito este vídeo, que você estará me ajudando no crescimento do canal. Me sigam no meu Instagram, arroba Camila Amigos da Cata, aqui na telinha pra vocês. Eu posto tudo em tempo real. Deixe seu comentário se você gostou dessa fofurice de hoje. Bora lá aprender o passo a passo? Então, pessoal, é um lacinho bem pequeno, tá? Super fofinho. Eu amo, amo esses lacinhos pequenos. Ele fica com um tamanho de 8 centímetros, tá? Fiz nessa cor aqui também, ó. Coral. Dá pra fazer kitzinho, tá? Eu vou colocar ele aqui, deixar aqui de ladinho. E vamos lá, ao mesmo tempo eu estou carregando esse celular. Deixa eu colocar aqui o fio pra cá, pra não atrapalhar. Vamos lá. Para esse lacinho, vamos precisar da fitinha número 9. Eu estou usando o gorgorão. Dois pedaços de 19 centímetros, tá? Primeiro de tudo, a gente vai selar as pontinhas, tá? Para não desfiar o lacinho, já pega e já faz isso. Vamos marcar, tá? 9 centímetros aqui, ó. 9 centímetros. E vamos colocar aí um alfinetinho. Mais aqui também, tá? Desse aqui também, 9 centímetros. Peraí, que esse alfinetinho não tá bom. Tem que jogar fora esse que não tá bom. Ó, 9 centímetros. E coloco aqui. Vamos começar com esse aqui, tá? Vamos começar com essa parte aqui. Daqui pra cá, de 9 centímetros. Você vai descer bem rente no alfinete. Feito isso, você vai colocar pra dentro. Joga pra dentro. Agora, você vai pegar essa parte e jogar para trás. Vai ficar aqui no biquinho. Você vai colocar um bico de pato ou o próprio alfinete. Eu vou colocar o bico de pato. Virar. Vou pegar essa parte e vou jogar para cá. Aqui vai ficar um espaçozinho de 2 centímetros. Então, eu já faço isso aqui. Pega essa ponta e joga para cá. Ó. E agora, a gente vai organizando. E se tiver que chegar aqui mais pra frente, a gente vai chegar. Deixa eu arrumar aqui. Mais ou menos 2 centímetros, tá? Aqui tá bom. Só isso, gente. Agora, é só colocar outro biquinho de pato aqui. E já tá prontinho essa parte, ó. Fica assim mesmo. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Parte da frente. Parte de trás do laço. A outra parte, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se é isso aqui, ó. 9 centímetros para o mesmo lado, tudo igual. Jogo pra baixo, bem rente no alfinete. Jogo para dentro. A criança tá aqui, tá? Joga para dentro. Agora, pega essa parte e joga aqui no biquinho. Coloco o bico de pato. Fez isso, vira a pecinha. Vou pegar essa parte e jogo para cá. Tá cheio de grita aqui a fita. Daqui pra cá, eu vou jogar para baixo. Ó. Só, pera aí. Ó, jogo pra cá. Agora, eu vou pegar essa parte e jogar para baixo. Dá uma jogada para trás. E agora, a gente vai arrumar. E chegar pra frente. Aqui, você vai organizando, tá, gente? E aqui, fica um espaço de 2 centímetros aproximado. Ó. Aproximadamente, tá? Vou pegar. Quase que eu tiro o outro bico de pato. Aqui. E prontinho, gente. Agora, a gente vai alinhavar essa pecinha. Vamos lá, ó. Tiro aqui. Vou tirar isso aqui. Dá o primeiro pontinho no biquinho. Um ponto. Agora, aqui, mais ou menos, no meio. O segundo. Tiro. E vou dar. O terceiro. Quarto. Quarto. Quinto. E o sexto. Seis pontinhos no total. Puxo. E, olha aqui, ó. Vem os gominhos, tá vendo? A gente vai acertando. Ele fica assim. Ó. Agora, eu vou arrematar. Arrematar aqui, ó. Vou arrematar. E prontinho. Vou cortar o excesso de linha. Assim mesmo, tá? A outra parte, gente, vai fazer a mesma coisa. Ó. Um. Dois. Tiro aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis, tá? Agora, é só você puxar e arrematar. Eu já volto. Ó, pessoal, ó. Vou usar a própria cola quente, tá? Se você quiser costurar direto. Eu gosto de fazer isso. Ó. Passa a colinha. Passa a cola. Dou uma coladinha. Não vou finalizar essa pecinha, tá? Eu não sei se eu vou fazer na faixinha, no biquinho de pato. Eu prefiro deixar assim, sem nada. Porque quando a cliente fala pra mim assim, ah, eu quero que colocar na faixa, pra mim é muito mais fácil do que eu colocar o bico de pato. Ter que tirar, porque a parte do meio é muito mais fácil de arrancar. Agora, quando bota o bico de pato, às vezes, a cola, ela é tão boa que até fica feio a fita. Então, por isso que às vezes eu nem finalizo. Mas, aqui no canal tem vários vídeos já ensinando com o que eu faço. De vez em quando, aí eu vou sempre fazendo. Ó. Depois eu vou usar essa fitinha aqui de lurex, tá vendo? Que vai ficar um charminho a peça. E depois eu vou só ajeitar essas partezinhas aqui. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe bastante like, compartilha muito, muito este vídeo. E até o próximo vídeo e tchau, tchau.